Com a Fer, e se eu começo na cozinha com a Fer, ah, deixa eu aproveitar, mostrar esse vestido lindo que eu ganhei da Neiva, filha da Dona Maria. Não é um orgulho usar? Linda. Ele tem 38 anos. E não parece, né? Olha aqui, gente, hoje eu tô me achando, tô me achando linda aqui, ó. Fer, vamos começar a nossa receita? Vamos falar sobre ela? Vamos. Vamos. Hoje a gente vai fazer uma tortinha de brownie. Tá. Então, no lugar da base de torta, que a gente faz com bolacha, manteiga, a gente vai usar o brownie, pra enriquecer ele um pouquinho mais. Claro, e brownie também, olha, eu ainda não conheci alguém que não gostasse. É, a gente se apaixona, né? Uhum. Hoje eu vou usar esse brownie red velvet, mas pode usar qualquer brownie. Tá. Inclusive aquele que eu ensinei a fazer, o tradicional, também pode usar. Eu tinha esse lá e achei que a cor combinou com o vermelho, com o rosa, eu trouxe ele. É super simples de fazer. Nós vamos pegar o brownie, eu tô com a mão limpa, tá? E a gente só vai afundar ele na forminha, só vai modelar ele. E vou até fazer aqui também, porque é super rapidinho. E a gente coloca o brownie com essa parte da casquinha virada pra baixo. Tá. Ah, eu ia perguntar isso, parece que você colocou com a casquinha pra baixo e é isso mesmo. Coloquei, com a casquinha pra baixo. A gente só vai apertando assim e pode ir esfarelando ele, pegando uns pedacinhos e colocando. Porque ele, por incrível que pareça, ele é moldável, né? Ele é bem molhadinho, né? Então, por conta da umidade do brownie mesmo, isso, ó, facilita bastante. Você está fazendo numa forminha pequena, mas isso poderia ser transferido por uma forma maior? Pode, pode. Dessas formas de tortas? É, o interessante é ele ser esse de fundo falso. Ah, entendi. Porque ele é mais fácil pra você desenformar. Eu tentei fazer aqui, não era fundo falso, só que a gente tem que bater bastante pra sair. E aí eu não achei muito prático. Tá. Então eu achei que ficou melhor essa daqui. Aqui a gente vai moldando, você pode colocar a altura que você quiser, dessa parte da paredinha, assim. E aí a gente vai colocar, você pode colocar qualquer recheio que quiser. Pode colocar uma ganache, que é o chocolate, né? Com creme de leite. Com creme de leite. Você pode colocar... Eu aqui vou fazer com brigadeiro. Então eu fiz esse brigadeiro que é leite condensado com creme de leite. Aí você faz no fogo até atingir o ponto que você quer, às vezes as pessoas querem um pouquinho mais duro, deixa um pouquinho mais de tempo. E o meio amargo. O meio amargo eu coloquei três colheres de chocolate em pó. O que você colocou nesse brigadeiro pra ficar cor de rosa? Corante. Ah! Ótimo! A gente pode colocar aquele pozinho cor de rosa. Ah, tá. Que tem igual o de chocolate, tem o rosa. E pode colocar corante. O do coelhinho lá? O do coelhinho, ele. Pode colocar ele também. Daí o recheio fica a critério. Eu acho que essa parte do brigadeiro não tem erro, né? Todo mundo gosta de brigadeiro. E assim, pra recheio também, pra completar uma sobremesa como essa, sempre alguém tem uma receita de família, uma receita da mãe, uma receita da amiga, já que é o dia do amigo, né? Essa aqui vai pra minha amiga. Vai pra sua amiga? Ah, ela... Pra Tati. Pra Tati. Ela sabe, eu falei ontem com ela, eu falei, olha, é dia do amigo, eu posso falar de você? Ela pode, ela tem um papel assim, nossa. Importante. Ela me ajudou nas horas que eu precisava, a gente se conhece há muito tempo, mas só de oi e tchau, da porta da escola, das crianças. E na hora que eu menos esperei, esperei pessoas do meu lado que sumiram e ela tava lá disposta e ela falou, pode contar comigo. E hoje ela, até essa parte religiosa, ela me ajudou muito. A gente vai na igreja, a gente faz todas as coisas juntos. Eu acho que isso que é amizade de verdade, né? Porque essa é amizade. Olha, está aqui. Eu vou passar. Eu posso só pra antes de você? Eu vou aproveitar e mostrar aqui pros meninos, porque de cima não deu pra ver direito. Quem que vai mostrar? Você, Gui? Vai esse aqui? Ó, eu vou tentar pegar a luz, ó, tá vendo? Ela foi moldando com o dedo, ó, e espalhando o brownie como se fosse uma massinha daquela massa podre. Só que não é a massa podre, é a massa do brownie, tá? Esse aqui é chocolate, cobertura, a gente derreteu um pouquinho. Então eu vou passar aqui, na parte de dentro, que é pra selar ela um pouco, pra ela não desmontar muito a hora que a gente for desenformar. Ela faz uma casquinha e ele seca super rapidinho. E aí a gente pode passar com pincel, pode passar com colher, com o que você quiser. Eu acho esse pincel um pouquinho mais fácil. Eu vou despejar aqui. Eu sei que tinha um pequenininho aqui, eu falei, acho que vai ajudar, mas eu acho que eu não achei o pequenininho. Ah, achei. Tem um bem pequenininho. Ah, esse é ótimo. Eu achei que ia te ajudar mais. Ai, ótimo. Então a gente vai passando, é mais pra fazer um fundinho. Quer dizer, você tá selando, como você disse, esse brownie, porque esse chocolate vai fazer uma casquinha e não vai deixar passar a umidade pra baixo. É, e na hora de você desenformar, ele não vai quebrar. Entendi. É igual uma casca de ovo de Páscoa, que esse ano a gente fez de brownie, a gente passa esse chocolate de cobertura pra ela ficar durinha. Entendi. Pra que você desenforma ela mais fácil. Perfeito. Olha que ideia boa. E a gente tem certeza que não vai quebrar, né? Ó, mas a gente pode colocar um pouquinho na geladeira ou, vamos tentar desenformar assim. Não quer colocar um pouquinho na geladeira? Quer colocar um pouquinho no freezer? Eu acho que pode colocar. Um minutinho. Não, pode colocar. Enquanto isso a gente fala do brigadeiro. E enquanto ela coloca lá no freezer, eu até aproveito pra gente, pra agradecer aqueles que durante tantos anos têm sido amigos aqui da Associação do Senhor Jesus. E a gente, quando agradece um sócio, a gente sabe o quanto esse sócio também faz o seu sacrifício por essa amizade. Porque somos todos evangelizadores. Eu não sou o melhor do que ninguém por eu estar numa TV evangelizadora. Ninguém. Eu sou chinelinho de Deus. Ele manda e eu vou. Entendeu? Ele me calça e eu vou nos caminhos que ele me manda. Às vezes eu não gosto muito. Às vezes tem pedra. Mas é assim que a gente tem que ser. Amigos. Então, muito obrigada pela amizade de cada sócio que, ao longo desses mais de 40 anos, tem estado firmes junto conosco. Desde o primeiro até os que estão chegando agora. Muito obrigada pela amizade de vocês. Feliz dia do amigo. Viu? E daqui a pouco eu vou dar mais um recadinho, porque agora a Fê já voltou aqui pro balcão. Olha, hoje a gente vai usar a decoração de morangos, porque não tem erro de chocolate com morango. É muito bom. Tem um pouquinho de damasco picado e tem o granulado. Tá. Então, aqui a gente tem o chocolate. Esse é aquele granulado do chocolate nobre. Isso. É aquele ao leite. Tem um nome. Esses dias veio uma outra confeiteira e eu tentei lembrar o nome desse chocolatinho. Não lembrei. É um granulado gourmet. Ele é um pouquinho diferente, né? Ele é quadradinho e ele é ao leite. Esse aqui eu acho que é o meio amargo. Você consegue colocar uns aqui? Só pra gente poder mostrar como ele é, você já deve saber, deve encontrar facinho aí. Olha, parece um monte de quadradinho. E ele tem um sabor diferente. Ele tem um sabor muito gostoso. Mas é porque esse é um chocolate mais nobre, né? Vamos ver a tortinha. Vamos ver que já deve ter gelado. Esse chocolate já deve estar durinho. Ah, já gelou. Rapidíssimo. Já? Rapidinho. Agora, pra desenformar, eu vou colocar um potinho e vou colocar aqui assim, só pra ajudar. E ele desenforma facinho. Ó, meu Deus. Super simples. Muito simples. Um copo, uma xícara, o que puder passar por aí. É. Pelo, como é isso aqui, ó. Pelo vão, né? Aqui, ó. É, por isso que é bom ser removível. Porque aí é facinho pra tirar. Ela colocou o copo conforme ela apertou, né? Aqui assim, aí subiu o fundo. Olha que fácil pra tirar. O fundo tá aqui. E o fundo continua aqui, ó. Pode tirar, né? Mas mostra aí pro Gui. Aí, ó. Ah, não. Ali o Gui, ó. Ele que quer ver. É o curioso. Né, Gui? Eu vou deixar aqui por enquanto, pra gente fazer a montagem. Ah, que cor você quer? Você escolhe. Sobremesa do amigo. Ai, meu Deus. Sobremesa do amigo. Eu gosto muito de chocolate meio amargo. Mas eu acho que o cor-de-rosa vai dar um toque aqui. Então vamos. Isso, também se quiser colocar os dois, pode? Pode. Eu vou colocar, então, esse aqui embaixo. E a gente finaliza com aquele cor-de-rosa. Esse aqui, ele tá um pouquinho mais durinho. Pra ficar mais fácil. Esse é o brigadeiro normal. É o meio amargo. O meio amargo. Mas eu digo assim, é o normal no fazer. Isso. O modo de fazer é o mesmo. A gente pode fazer na panela. Eu só deixei ele um pontinho um pouquinho mais durinho, só. Só que esse já tá mais mole, que é pra dar aquela finalizada. Então, se eu quisesse servir assim, eu poderia? Isso. Aí você coloca até mais, né? Coloca o granulado e a decoração que você quiser. As frutas, tudo. Esse aqui eu vou colocar o rosinha por cima. Acho que fica tão bonito essa decoração assim com esses bicos de confeitar. E a gente encontra em qualquer loja de confeitaria. Ai, que lindo. E aí, então, vamos colocar um pouquinho de granulado. Essa sobremesa eu vou ter que levar pra Tati. Senão ela vai me cobrar depois. Com certeza. Leva pra ela. A gente precisa fazer um café da tarde. E celebrar o dia. Você viu que a nossa, não deu pro pessoal ver direito, mas daqui a pouquinho eu vou tomar um café da tarde com as minhas amigas. E cada uma trouxe uma coisa. Elas fizeram pra trazer. E aí, depois a gente vai mostrar, na hora que tiver na mesa, o que cada uma fez e o que cada uma trouxe. Ai, eu quero mostrar. Ai, que delícia. Olha isso. Quem quer tomar café comigo? Levanta a mão. Ai, ó. O pessoal aqui tá levantando a mão também. Até a Fer levantou. Ai, eu amo café da tarde. Tem que ter o café da tarde das meninas. Não pode, isso não pode morrer. Isso é muito bom. Sabe de quem que eu tô com saudade? Uma amiga virtual. Não a conheço pessoalmente. Mas a gente já conversou tantas vezes pelo direct, o direct do Instagram. A Elaine lá de Panambi. Elaine Uric, ó. Beijo pra você. Marina Pereira Lima tá sempre comigo, nossa amiga. A Cleonice também tá sempre conosco. Tem tanta gente que todos os dias tá comigo aqui no programa. Eu acho tão bom. É tão bom. E são amigas virtuais, mas eu sei, eu sei que eu posso contar com elas. Eu sei que elas estão ali. Ai, é bom demais. Eu tenho duas amigas grandes, assim, a gente se fala todos os dias. A gente não se conhece fisicamente. Posso falar o nome delas? Claro. Tem a Sheilinha, ela sabe. Eu chamo ela de Sheilinha porque, nossa, todos os dias. Uma manda uma oração pra outra. É uma conexão que veio através de um curso da confeitaria. Virtual, assim, online. E a gente tem uma conexão muito bacana. Tem a Sheilinha e tem... Eu chamo de Presentes de Deus. Ai, são. Ela também é uma enviada. E a Regiane. E a Regiane faz tempo que a gente nos fala, desde a época que eu fazia, marmitinha. Mas a gente não perde amizade. Isso é que é legal. É gostoso. Agora, essa que você vai levar pra Tati é igualzinha essa que tá aqui. É, é igualzinha. Ó. Ó. Então, eu vou experimentar. Tá. Esse, assim, não fique triste de eu não comer o brigadeiro. Não, eu sei. As minhas amigas já sabem que eu não posso comer o brigadeiro, mas o brownie eu posso. E, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já conheço o brownie dela e sei que é uma delícia, mas... Delícia. Vou até fazer firula pra você que tá em casa, ó. O brownie junto com o... Moranguinho. Hum. Delícia. Tá docinho esse, hein? Tá maravilhoso. Nossa, que morango. Gente, esse morango tá maravilhoso. Junto com o brownie, ficou uma combinação perfeita. Obrigada. Fê, muito obrigada. Obrigada mesmo. Nós já disponibilizamos o seu Instagram pro pessoal seguir você, o pessoal acompanhar o teu trabalho. Espero que você volte logo. Eu volto. Beijo na Tati. Fala que a gente tá mandando muito carinho pra ela através desse nosso... Dessa nossa sobremesa, desse carinho pro amigo, pra amiga, no dia de hoje, na companhia da Fernanda Pellegrini, a chefe Fernanda Pellegrini, chefe confeiteira. Muito obrigada. Esqueci de falar, você falou de amiga mãe, né? A minha mãe mora comigo até hoje. Ela tá coladinha lá comigo. Também queria mandar um beijo pra ela. Então manda. Mãe. Olha lá, ó. Mãe, um beijo. A gente tá meio desentendida esses dias, mas eu queria dizer que eu te amo e que eu amo morar com você. Eu amo ter você todos os dias. É um privilégio morar com você e ter você todos os dias ali comigo. Muito obrigada. Eu te amo. Ai, que lindo. Ai.